É o swing diferente do Amazônia! Alebatista, o garotão! Bora, Brunão! Prepare-se para dançar Meu pó rosão, swing bom pra requebrar De beirada, menina, quando o golpe desce Vai até o chão, até meu corpo estremece De paixão Ô menina, prepare o swing, botando as cadeiras pra balançar Minha nativa flor da Amazônia, vira minha cabeça ao requebrar Ô menina, prepare o swing, botando as cadeiras pra balançar Minha nativa flor da Amazônia, vira minha cabeça ao requebrar E mexe, mexe pra mim, e mostra que tá afim E mexe, mexe pra mim, eu tô passinho, passinho E mexe, mexe pra mim, mostra que tá afim E mexe, mexe pra mim, eu tô passinho, passinho Prepare-se para dançar Meu pó rosão, swing bom pra requebrar De beirada, menina, quando o golpe desce Vai até o chão, até meu corpo estremece De paixão Ô menina, prepare o swing, botando as cadeiras pra balançar Minha nativa flor da Amazônia, vira minha cabeça ao requebrar Ô menina, prepare o swing, botando as cadeiras pra balançar Minha nativa flor da Amazônia, vira minha cabeça ao requebrar E mexe, mexe pra mim, e mostra que tá afim E mexe, mexe pra mim, eu tô passinho, passinho E mexe, mexe pra mim, e mostra que tá afim E mexe, mexe pra mim, eu tô passinho, passinho Pode rir minha filha que eu tô facinho, facinho Aquele jeito O nome dele é Bruno Grano, moral O nome dele é Bruno Grano, moral Bora, Bruno É o swing do Amazonas Que é isso novinha, na beira da piscina Não faz isso não, aumenta mais o meu tesão Quando você me olha, eu fico molhadinho Dá uma reboladinha, eita mas que trembão Eita mas que trembão, eu ver essa gatinha É hoje que eu te pego pra dar uma escapadinha É hoje que eu te pego pra dar uma escapadinha É minha, é minha, é minha Hoje você é minha É hoje que eu te pego pra dar uma escapadinha É minha, é minha Hoje você é minha É hoje que eu te pego pra dar uma escapadinha O que é isso novinha, na beira da piscina Não faz isso não, aumenta mais o meu tesão Quando você me olha, eu fico molhadinho Dá uma reboladinha, eita mas que trembão Ei, mas que trembão, eu ver essa gatinha É hoje que eu te pego pra dar uma escapadinha É hoje que eu te pego pra dar uma escapadinha É minha, é minha, hoje você é minha, é hoje que eu te pego pra dar uma lapadinha É minha, é minha, hoje você é minha, é hoje que eu te pego pra dar uma lapadinha Eita filhona Olha o garotão O nome dele é Bruno Grão Tudo bem, eu só liguei pra te dizer que tô gostando de você Que aquela noite foi boa demais, até parece que você já me esqueceu Depois do que aconteceu, duvido muito que não me quer mais Vou te levar a loucura, fazer amor Você pede que eu te dou, tô te esperando Vê se me curar, pra fazer amor É só me chamar que eu vou Pra toda a sua aposentura no norte do meu país E se ela é batista, o garotão, pra você curtir, galançar e se apaixonar Foi tudo bem, eu só liguei pra te dizer que tô gostando de você Que aquela noite foi boa demais, até parece que você já me esqueceu Depois do que aconteceu, depois do que aconteceu E se ela é batista, o garotão, eu só liguei pra te dizer que tô gostando Eu vou me curar, pra fazer amor É só me chamar que eu vou Essa vai com todo o Amazonas, o moral Eu te amo tanto, esse amor é demais 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 Comigo faz amor pinte gostoso Valente na cama e você pede mais Comigo faz amor pinte gostoso Valente na cama e você pede mais Eu te amo tanto, esse amor é demais 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 Comigo faz amor pinte gostoso Valente na cama e você pede mais Comigo faz amor pinte gostoso E você pede mais Comigo faz amor pinte gostoso Valente na cama e você pede mais Oi, é o swing diferente do Amazonas Oi, olha o swing do gordo do país Isso, ela é batista um garotão Bora, Brunão Vem com seu nego, vem me dar um chamego Esse swing faz você balançar Vem com seu nego, vem me dar um chamego Esse swing faz você balançar E tem sucesso de um lado pro outro De cima pra baixo desse beiradão Aonde chega o som que contagia Com essa alegria no seu coração E tem sucesso de um lado pro outro De cima pra baixo desse beiradão Aonde chega o som que contagia Com essa alegria no seu coração E se te perguntar, onde toca esse forró? Só no Amazonas que tu arrocha o nó E se te perguntar, onde toca essa magia? Só no Amazonas sem amanhecer o dia E tem sucesso de um lado pro outro, de cima pra baixo nesse beiradão Aonde chega o som de contagia com essa alegria no seu coração E tem sucesso de um lado pro outro, de cima pra baixo nesse beiradão Aonde chega o som de contagia com essa alegria no seu coração E se te perguntar, onde toca esse forró? Só no Amazonas que tu arrocha o nó E se te perguntar, onde toca essa magia? Só no Amazonas sem amanhecer o dia E se te perguntar, onde toca esse forró? Só no Amazonas que tu arrocha o nó E se te perguntar, onde toca essa magia? Só no Amazonas sem amanhecer o dia Olha a casadinha do menino O nome dele é Bruno Grando Mora Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita e que tem o seu valor Com a gente não tem besteira, pode chamar na pressão Se quer forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita e que tem muito valor Com a gente não tem besteira, pode chamar na pressão Se quer forró de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da roça, galera do interior É foda, vambora, toma uma Que pra gente não tem hora E a galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da roça, galera do interior É foda, vambora, toma uma Que pra gente não tem hora Ei, bora, toma uma E bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita e que tem o seu valor A gente não tem besteira, pode chamar na pressão Se quer porra ou de verdade, ouvir o som do paredão E a galera do interior É foda, respeita meu povo, que veio da roça, galera do interior É foda, vambora, toma uma, que pra gente não tem hora Galera do interior É foda, respeita meu povo, que veio da roça, galera do interior É foda, vambora, toma uma, que pra gente não tem hora Bora meu parceiro Cândido de Fortaleza CP Produções Olha que eu ganho meu dinheiro, eu sou batalhador Aonde tem vaquejada, só chama que eu vou Eu sou um bom pião, não tem frescura não Volto no meu cavalo e derrubo o bolo no chão Olha que eu ganho meu dinheiro, eu sou batalhador Aonde tem vaquejada, só chama que eu vou Eu sou um bom pião, não tem frescura não Volto no meu cavalo e derrubo o bolo no chão Mas porque eu sou um vaqueiro A minha vida é viver no desmantelo Na raquejada tô gastando meu dinheiro Forró, boiada e mulher, não arredo Mas porque eu sou um vaqueiro Mas porque eu sou um vaqueiro A minha vida é viver no desmantelo Na raquejada tô gastando meu dinheiro Forró, boiada e mulher, não arredo o pé Olha que eu ganho meu dinheiro, eu sou batalhador Aonde tem vaquejada, só chama que eu vou Eu sou um bom pião, não tem frescura não Volto no meu cavalo e derrubo o bolo no chão Olha que eu ganho meu dinheiro, eu sou batalhador Aonde tem vaquejada, só chama que eu vou Sou um bom pião, não tem frescura não Volto no meu cavalo e derrubo o bolo no chão Mas porque eu sou um vaqueiro A minha vida é viver no desmantelo Na raquejada tô gastando meu dinheiro Forró, boiada e mulher, não arredo Mas porque eu sou um vaqueiro A minha vida é viver no desmantelo Na raquejada tô gastando meu dinheiro Forró, boiada e mulher, não arredo o pé E é isso, filha! Olha que tava tudo bem, tava tudo normal Eu e a minha mulher era sensacional Aí eu resolvi fazer um vídeozinho Foi quando entrou um vírus pelo buraquinho Tava tudo bem, tava tudo normal Eu e a minha mulher era sensacional Aí eu resolvi fazer um vídeozinho Foi quando entrou um vírus pelo buraquinho Eu tava de boa, eu tava de boa Aí eu fiz um vídeo da minha patroa Eu tava de boa, eu tava de boa Aí vazou pelo buraco da canoa Eu tava de boa, eu tava de boa Aí eu fiz um vídeo da minha patroa Eu tava de boa, eu tava de boa Aí vazou pelo buraco da canoa Olha que tava tudo bem, tava tudo normal Eu e a minha mulher era sensacional Aí eu resolvi fazer um vídeozinho Foi quando entrou um vírus pelo buraquinho Tava tudo bem, tava tudo normal Eu e a minha mulher era sensacional Aí eu resolvi fazer um vídeozinho Foi quando entrou um vírus pelo buraquinho Eu tava de boa, eu tava de boa Aí eu fiz um vídeo com a minha patroa Eu tava de boa, eu tava de boa E vazou pelo buraco da canoa Eu tava de boa, eu tava de boa Aí eu fiz um vídeo com a minha patroa Eu tava de boa, eu tava de boa E vazou pelo buraco da canoa Que é isso, filhão Como é que foi? Aê Batista, o que vem? Eita, sim, que bom E mais sucesso aí, ó Agora minha patroa, Maria Freda do Maranhão A minha irmã saiu para o forró Zapata interesseira, bonita e porroseira Chegando lá foi aquela animação Três marinheiros dando mole no salão A minha irmã saiu para o forró Zapata interesseira, bonita e porroseira Chegando lá foi aquela animação Três marinheiros dando mole no salão Ela olhou pra mim e disse Eita, meu irmão O bicho vai pegar aqui, só tem ostentação Quando eu olhei de lado Ela se aproximou Se atracou com o marinheiro E foi aí que o pau quebrou Tá gostando, tá? Tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tá querendo, tá? Tá legal, tá bacana Tô querendo é comer E aí vai rolar Comer caviar Tá gostando, tá? Tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tá querendo, tá? Isso é a lematista Todo mundo vai dançar Eita Olha a pisadinha do menino A minha irmã saiu para o forró Safada, interesseira Bonita e corruzeira Chegando lá foi aquela animação Três marinheiros dando mole no salão A minha irmã saiu para o forró Safada, interesseira Bonita e corruzeira Chegando lá foi aquela animação Três marinheiros dando mole no salão Ela olhou para mim e disse Eita, meu irmão O bicho vai pegar aqui Só tem ostentação Quando eu olhei de lado Ela se aproximou Se atragou com o marinheiro E foi aí que o pau quebrou Tá gostando, tá? Tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tá querendo, tá? Tá legal, tá bacana Tô querendo é comer E aí vai rolar Com meio caviar Tá gostando, tá? Tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tá querendo, tá? Isso é alematista Todo mundo vai dançar! E não de inglês, ciladislau A loja que me veste, hein? E não de inglês, ciladislau Meus fracassos amorosos Me afastam de ti Tenho medo de me ilugir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso que me deixou Com o coração Calejado Morre de medo de se machucar Coração Aleijado Pra se entregar de novo Tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim Me esquece Se me quer mesmo pra você Promete Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim Me esquece Se me quer mesmo pra você Não mete Ei, na sua vida Em nome de Félix Rafael Fotografia Especial Meus fracassos amorosos Me afastam de ti Tenho medo de me ilugir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso que me deixou Com o coração Calejado Morre de medo de se machucar Coração Calejado Pra se entregar de novo Tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim Me esquece Se me quer mesmo pra você Promete Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim Me esquece Se me quer mesmo pra você Promete Aleba, artista, ouvirou! Meu parceiro Fred Aquele abraço